Eeeewl 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 Indo Eeeewl Criminalidade pra essas puta porra IEEewl Saиюi soubia nobom Tenho dom De culpa e xeria que deveria Por que vivo pesadão Cada condição Porque todo pode dar pressa, cê se rala, pouca conversa Bebê, não confunda, que nó pega e desapega Lá no capufu, nó desenrola, tá chata, chora e nó tá pra trás Ela gosta muito disso, ela morda no pau, sem compromisso Com a mão na cabeça, só pra não perder juízo Ela foda gostoso, não pode bandido Se mim vem de pico, ela desce e sobe e faz quase de tudo Na ponta da casa, aquela salva, mosqueta, na cara de madeira Na água que mereta, que isso é meu Vai, foda, foda com bandido Vai, foda, foda com bandido A mãe dela fica bolada Quando ela saca as amigas Porque quando tá chapada, ela sai vestindo da filha Todo dia, toda hora Todo mês, toda semana A Priscila se solta mostrando o seu lado piranha Todo dia, toda hora, todo mês, toda semana A Priscila se solta mostrando o seu lado piranha A Priscila se solta mostrando o seu lado piranha A Priscila se solta mostrando o seu lado piranha Vai, 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 tira a roupa Vai, vai, abre as pernas Eu vou cair de língua dentro dessa xereca Vai, 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 abre as pernas Voi, vai, 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 vai Becume, becume, becume na ceac Becume, becume, becume Becume, becume